Olá, meus irmãos, é Santa Paz do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem com você? Como foi seu dia? O dia tá indo agora pra escurecer, né? E daqui a pouco, nove da noite, nós estaremos ao vivo com a live dos milagres e vamos ungir tudo que é nosso. A campanha tá muito forte, meu irmão. Essa é a campanha da quebra da maldição. Então, lembrando que dia 30 agora eu estarei no alto do monte, vai ser uma bênção. E eu quero levar todos os nomes que estão aqui, ó, dentro do olhinho que nós estamos consagrando pra ungir a nossa casa todos os dias. E aqui estão os nomes daqueles que cumpriram o voto da quebra de maldição e o nome dos fiéis, dos senhores mistas, tá bom? Prepara aí o seu olhinho que eu já vou orar em nome de Jesus. E também a nossa água, prepara a água também, tá? Amados, eu estava meditando na palavra do Senhor e ela diz assim, a tristeza, segundo Deus, produz peso de glória, produz arrependimento. E lá em Tiago, pega aí pra você que eu já vou ler o Salmos 91, recebe. Eu preguei esses dias essa palavra. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam. Queridos, a gente tem que entender uma coisa. Deus, aliás, até na hora de orar nós precisamos ter essa sabedoria, né? Quando a gente fala, Deus vai fazer, essa frase não combina muito com Deus. Deus vai fazer. Queridos, a Bíblia ensina que tudo já foi feito. Tá escrito isso. Tudo foi feito dele e para ele, todas as coisas vieram a existir. Deus vai fazer o quê? Esquece isso. Quando aquela palavra surgiu sobre Jesus, dizendo, está consumado. Quer dizer, ali foi, ali tudo que você precisa já está feito. Agora é você usar a sua fé para ter acesso a isso. Talvez, você está orando, Senhor, faça isso, meu Deus, toca nisso. Queridos, talvez Deus não está preparando algo para você. Eu ensino isso sempre. Deus está preparando você para receber aquilo que já está pronto. A obra agora não é, não são nas bênçãos. Deus não está fazendo obra nas bênçãos. Deus não está fazendo obra no milagre. Não, Deus está fazendo uma obra em você. Moldando você. Preparando você para te honrar com algo poderoso. Então, pensa bem para você entender qual tipo de oração deve ser feita. Com sabedoria, nós vamos nos aproximando mais ainda de Deus. Deus está usando essa situação que você está passando. Talvez uma tristeza, uma decepção, um problema financeiro, saúde, casamento. Deus está usando isso para te moldar. Para te preparar. Porque a bênção já está pronta há muito tempo. Já está pronta há muito tempo. Agora, você tem que ser a bênção. Você conseguiu entender? Entenda essa palavra para você ter mais discernimento. Até quando você for falar com Deus, você vai falar da forma correta. Me capacita, Deus. Me prepara para receber aquilo que o Senhor preparou. A Bíblia fala que ele preparou de antemão. É. Já está preparado, meus irmãos. Repita comigo em voz alta. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito. Para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a minça pegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. Le mostrarei a minha salvação. Pai, cada nome que está aqui dentro, Pai. Seja consagrado, abençoado. Porque são pessoas que estão socorrendo a sua obra. Abençoe esse olhinho que nós vamos ungir na nossa casa. E quebra, Pai, toda maldição. Toda maldição, meu Deus. Criada pelo homem. A maldição criada pelo inimigo. A maldição hereditária, proferida. A obra de magia, de bruxaria, de macumba. Meu Deus, quebra tudo. Não permita que chegue na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Nenhum tipo de maldição. Nos protege. Venha blindar a nossa vida, eu te peço. E consagra o nosso copo com água poderosamente. Quem beber, seja livre, curado e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Beba a sua água. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Vocês aí que estenderam as mãos. É na hora mais... Olha, eu vou falar uma coisa aqui entre nós, tá? Nas horas mais difíceis. Nós vamos saber realmente quem... Sabe quem segura na nossa mão. Quem ama verdadeiramente. É claro que tem muitos que gostariam muito de estender as mãos. Porém, não pode. Mas estão orando. Mas estão orando. Deus abençoe você poderosamente por estar ajudando na cirurgia das oi. Teve um irmão que emprestou um cartão, amado. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. É Deus que faz essas coisas, né? Isso é o amor de Deus purinho. Deus abençoe você que ajudou. Você que vai ajudar. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Amo vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, às nove da noite, eu estarei ao vivo. Em nome de Jesus. Fica com Deus.